Valeu! Tenta avançar, tenta avançar, tenta avançar. Tocou pro lado, Belão conseguiu tirar a cortada dele. Belão conseguiu tirar a cortada dele e ele garanta a bola. Tenta dar o dive, Belão conseguiu tirar a bola e não furou. Não furou não! Valeu! Belão conseguiu tirar a bola dele e garanta a bola. Tenta jogar pro goleiro, só o goleiro não saiu da bola. E a bola tá frutando. Luquinha tá correndo pra buscar a bola, pra não sair forrando. Luquinha tá com a bola. Tocou pro lado, Belão conseguiu. Luquinha tá com a bola! Faz o gol! 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 Não tá falando! Belão conseguiu tirar a bola. Belão conseguiu pegar a bola. Cortou pra arrancada, saiu correndo pra não furar. Pegou a bola, tá na arrancada, cortou pro lado, puxou a bola. Bateu no gol e atrapa! Luquinha começou com a bola. Tadinha inteira. Cortou pro lado. Belão tenta pegar, mas não pegou. Ele errou o passe, Belão tá com a bola. Valeu! Belão tá com a bola, chutou direito, mal o que atirou. Luquinha tá com a bola e diferença do caralho. Ele foi morto. Belão tá com a bola. Bateu! Caio, correu! Desculpa! Carma, calma, calma! Salvo de vez! C 잠깐, chambers Sanjum〜ну! Caio pro lado! Pegou a bola! Tadinha pro lado! Eu vim, ia puxar pra uma festa aqui! Não é? Bela tá com a bola, Bela não conseguiu pegar a bola pra passar. Cortou pro lado, caiu na cara, caiu na cara, Bela tá com a bola, tirou no gol e a bola entra. Pegou a bola. Pode segurar, Deus. Não quer tocar a bola. Vai passar, vai. 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 Aqui é de encosto, pegou a bola, não saiu, cortou pro lado. Tem que levar, tem que levar, leva a bola, leva a bola. Cortou pro lado, Bela tá dando encosto, botando o gol, Bela tá com a bola. O cara tá morto. Bela tá com a bola, Bela tá indo pra cima, Bela tá avançando, Bela tentou com a bola, ele tirou. Ele tirou a bola. Cortou pro lado, Bela, cortou pro lado de novo, Bela. Bela tá com a bola. Bela botou o corpo. E Bela jogou. Não, não precisa jogar. Bela com a bola, Bela na saracada e é definido pelo golbeiro. Vai. 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 Bela, eu não posso fazer aqui a base. Eita, caralho. Valeu, valeu. Bela separa no seu peito e chuta no gol. Valeu. Conta, Bela. A bola começa com o Luquinha. Bela deu o côncio, pegou a bola. Bela sentou na arcada, cortou pro lado, puxou pra trás, ele quer tirar a bola dele. Ele quer começar a bola. Ele quer avançar, avançar. Bela faz a base e chuta na bola dele. Bela consegue tirar, chuta pro lado e Bela pega a bola. Bela cortou pro lado, cortou pra frente e chutou no gol. E é fora. Valeu. Bela saca a bola, cortou pro lado. Bela consegue tirar a cortada dele e sai na arcada. Gol, gol. Bela tá no gol, bem fatinho, mas não assiste aí pra fazer gol no goleiro. Se acabar e ninguém fazer, agora calma aí. Sem fazer, não quer pegar a bola. Bela deu chuta no ar, só que não preciso pegar a bola. E aí é tirado. Ô, faltamos um minuto ainda. Tá nada cheio. É? Tá cheio, viado? Bela pega a bola, consegui tirar. Bela saca a bola. Bela tenta fazer a base e o Luka. Não é suficiente e é no gol. Bela começa com a bola. Bela cortou pra frente e não é arrancada. Cara, o chuta no gol e é gol. Valeu. Tenta com a bola. Tenta com a bola e tá pra frente. Bela tá fazendo a base. Luka tenta fazer uma acomodada e ele bloquear a cortada. Vai, 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 foda no gol